Seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências, hoje vamos falar sobre o mistério de Unaguni. Confira sua inscrição e se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. O misterioso monumento de Unaguni, também conhecido como Estruturas de Unaguni, é uma suposta formação rochosa submersa na costa de Unaguni, a mais meridional das ilhas Ryukyu, no Japão. Fica a cerca de 100 quilômetros a leste de Taiwan. O geólogo marinho Masaaki Kimura afirma que as formações são monólitos escalonados feitos pelo homem. Infelizmente, esse olhar científico do geólogo marinho foi descrito como pseudo-arqueologia pela pseudo-ciência. Nem a Agência Japonesa de Assuntos Culturais, nem o governo da Prefeitura de Okinawa, reconhece as formações como artefatos culturais, e nenhuma agência governamental realizou trabalhos de pesquisa ou preservação do local. O mar ao largo de Unaguni é um local de mergulho popular durante os meses de inverno, devido a sua grande população de tubarões-martelo. Em 1986, enquanto procurava um bom lugar para observar os tubarões, Kirashiro Arataki, diretor da Associação de Turismo Unaguni-chu, observou algumas formações no fundo do mar, que se assemelhavam a estruturas arquitetônicas. Pouco tempo depois, um grupo de cientistas, dirigido pelo geólogo marinho Masaaki Kimura, da Universidade dos Ryukyus, visitou as formações. E após uma grande análise, ficou claro para o geólogo marinho, que aquele local não era uma formação rojosa, e sim uma construção artificial. O geólogo Kimura primeiro estimou que o monumento deveria ter entre 10 e 8 mil anos antes de Cristo, datando de um período que estaria acima da água e, portanto, supôs que o local pudesse ser um remanescente do mítico continente perdido de muro. Em um relatório entregue ao 21º Congresso de Ciências do Pacífico em 2007, o geólogo revisou essa estimativa e a datou entre 2 e 3 mil anos atrás, porque, segundo ele, o nível do mar estava próximo dos níveis atuais. O cientista sugere que, após a construção, a atividade tectônica fez com que ela fosse submersa abaixo do nível do mar. O geólogo marinho Kimura acredita que ele conseguiu identificar uma pirâmide, castelos, estradas, monumentos e um estádio. Ele agora acredita que essas estruturas são remanescentes de Amatai, uma antiga e lendária cidade japonesa. Então, galera, qualquer pessoa que faça uma grande descoberta, desde uma descoberta histórica, uma descoberta arqueológica, ela vai querer deixar registrado na história que foi ela que descobriu, foi ela que fez essa grande descoberta. Imagina você descobrir uma cidade perdida, ou uma cidade submersa, que é nesse caso. Pô, você vai querer os méritos pra você, merecido, foi você que descobriu. Mas, que é no caso desse geólogo marinho. Mas, galera, a gente tem que pensar o seguinte, o establishment, o pseudo-científico, faz de tudo pra esconder tudo de nós. Desde o verdadeiro formato da Terra, até a história antiga, da era pré-diluviana. Por que que eles escondem esses monumentos de nós? As pessoas encontram, eles falam, não, isso é uma simples formação rochosa. Porque esses lugares, galera, eles provam justamente a verdadeira história, a história bíblica, que sim, existiu um grande dilúvio. E quando o dilúvio aconteceu, as águas, elas verteram por cima e também por baixo do plano terrestre. O domo se abriu, hoje a gente pode ver aquela mancha no céu, o pessoal chama de Via Láctea, mas na verdade ali é uma cicatriz no domo. E também elas verteram por baixo, quando se romperam as fontes do abismo. E abismo, em aramaico e hebraico, grandes profundezas de água. E assim, galera, essas águas, elas começaram a inundar todo o plano terrestre por 40 dias. Por 40 dias, elas ficaram fluindo, inundando todo o plano terrestre. Segundo alguns teólogos, o nível do mar, da grande inundação, no caso, ele subiu acima do Monte Everest, galera. Então vocês têm uma ideia do que aconteceu, né? Foi um grande reset do Criador, né? Então, após esses longos 40 dias, a inundação se manteve, as águas do dilúvio se mantiveram aqui no plano terrestre por mais 150 dias. Por esse longo tempo, você não via terra seca. E após esses 150 dias, teve ainda um longo tempo que as águas começaram a minguar, né? Só que elas não baixaram completamente. Hoje, esses grandes oceanos que nós temos, grandes mares, isso é respaldo do dilúvio, galera. Na era pré-diluviana, existia muito mais terras. Muito mais terra seca, né? Aonde existiam essas construções. E esse não é um caso isolado, galera. Eu vou trazer um documentário que eu vou produzir aqui no canal com mais 10 cidades submersas que foram encontradas. Da era pré-diluviana. Agora, eu vou deixar um vídeo pra vocês que a gente produziu contando a história de Atlântida, né? O pessoal acha que Atlântida é uma cidade mitológica, né? Que existiu, que foi engolida pelas águas. Mas, na verdade, não, galera. Atlântida de Platão, né? Na verdade, é a própria Terra Plana. Platão transformou a Terra Plana em uma obra literária. Beleza, galera? Então, fiquem com o vídeo. Muito obrigado. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe e se inscreva no canal. Estamos juntos e até a próxima. Valeu! Atlântida ou Atlantes. Por muitos séculos pesquisada. Por muitos procurada. Mas, por ninguém encontrada. Pelo simples fato de que ela nunca sumiu. Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Atlântida seria uma ilha fictícia, mencionada dentro de uma alegoria filosófica sobre a arrogância das nações na era pré-diluviana, em Timeu e Critias de Platão, onde representa o poder naval antagonista que citia a Atenas Antiga, a personificação pseudo-histórica do estado ideal de Platão. No final da história, Atlântida é engolida pelas águas. A Atlântida nada mais é do que o nosso próprio mundo. A terra plana, na era pré-diluviana, repleta de conhecimento e tecnologia, obtida através dos semideuses, os anjos caídos e seus filhos, os néfilis, andavam entre os homens. A comparação entre a mitológica cidade de Atlântida e o verdadeiro formato da terra biblicamente descrito, só mudam de tamanho. Mas são a mesma. Uma afundou no oceano e a outra foi engolida pelas águas do dilúvio. A Atlântida já submersa era descrita como uma cidade que ficava abaixo do mar com uma cúpula. A descrição bíblica do verdadeiro formato da terra é exatamente a mesma. Terra seca abaixo de um firmamento que separa as águas de cima das águas de baixo. A Atlântida não era uma ilha no oceano. Era a terra inteira que foi engolida pelas águas do dilúvio. Existem milhares de estruturas, construções submersas espalhadas por todos os mares e oceanos. Isso significa que o nível dos mesmos subiu drasticamente após um grande evento que inundou toda a terra. E essas construções eram as cidades da era pré-diluviana. Você já se perguntou por que existe muito mais água do que terra seca? Bom, nas minhas pesquisas, isso nem sempre foi assim. O nível dos mares e oceanos era muito mais baixo. E essa grande quantidade de água que vemos hoje é o que sobrou do dilúvio. A Terra Plana foi transformada em obra literária como Atlantes por Platão, narrando uma época em que esse nosso mundo era dominado pelos famosos semideuses da Grécia Antiga, que na verdade eram os Anjos Caídos, os quais deram origem aos híbridos néflins e outras raças. Esses Anjos Caídos abandonaram a sua residência original e escolheram para construir aqui na terra a sua própria civilização ou reino. Por isso, foi necessário redefinir tudo pelo Criador com uma grande inundação. Existia muito mais terra seca do que água. A famosa Pangeia nada mais é do que a nossa Terra Plana na era pré-diluviana. Após 150 dias, o nível da grande inundação começou a baixar, mas não baixou completamente, criando assim essas grandes ilhas, a qual nós chamamos de continentes. A Terra Plana na era pré-diluviana. A Terra Plana na era pré-diluviana.